De biquíni, Thaís Brás exibe curvas esculturais em praia e esquenta o clima. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! A ex-BBB e modelo Thaís Brás decidiu elevar a temperatura da web. Em suas redes sociais, a musa compartilhou uma sequência de cliques de um ensaio pra lá de sensual que fez durante sua passagem pelos Estados Unidos da América, botando seu corpão escultural para jogo em uma praia de Miami. Com o melhor estilo Barbie Girl, a morena apostou em um biquíni branco bem moderno e diferentão, esbanjando toda sua sensualidade com seu corpão maravilhoso. Em um dos cliques, Thaís aparece deitada em uma cadeira de praia rosa, enquanto em outros momentos aparece bebendo algo ou com boias ao seu redor. Os comentários da postagem foram completamente inundados de elogios para a ex-BBB, simplesmente perfeita. Te amo, exaltou o internauta. Barbizinha exclamou uma outra pessoa. Como consegue ser tão maravilhosa? Questionou uma outra, apaixonada. O que vocês acharam das fotos postadas por Thaís Brás e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! E aí E aí E aí Obrigado.